Piranhona, safada, cachorra, vadia, do jeito que nós gosta Vem assim mesmo, piranhona Vem, piranhona, vem Vem, piranhona, vem Vem assim, piranha Vem, piranhona Vem assim, piranha, vem assim Vai, vai, caralho Dá um trago no beck, ela desce Se bafora, ela lança, ela daça No baile, ela estica os moleque Que só pensa o poder nas piranhas Dá um trago no beck, ela desce Se bafora, ela lança, ela daça No baile, ela estica os moleque Que só pensa o poder nas piranhas Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desviza, ela solta e limpina Ela fica por cima da vara Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desviza, ela solta e limpina Ela fica por cima da vara Ela tá no pico da Frozen Então vou mandar pra tu Ela tá no pico da Frozen Então vou mandar pra tu Caralho Que mulher gostosa Toma no cu Então vem fumar maconha Fondando no meu peru Que mulher gostosa Toma no cu Então vem fumar maconha Fondando no meu peru E aí, Rony, Tijetona Ela tá no pico da Frozen Então vou mandar pra tu Caralho Que mulher gostosa Toma no cu Então vem fumar maconha Fondando no meu peru Que mulher gostosa Toma no cu Então vem fumar maconha Fondando no meu peru E aí, Rony, Tijetona Solta pra ela Só um pouquinho de putaria Essa tá tão avançada Que metade do bari vai ser pai E a outra metade vai ser mãe Não tem jeito, cuzão Vem piranhona, vem Vem assim piranha Vem piranhona Vem assim piranha Vem assim, vai Vai, caralho Dá o trago no beco Ela desce Se pra fora não lança Ela dança No baile ela estica os moleque Que só pensa em foder as piranha Dá o trago no beco Ela desce Se pra fora não lança Ela dança No baile ela estica os moleque Que só pensa em foder as piranha Quando fica loucona de bala E aí, se a piranha se acaba Ela desce, eles visam Ela sobe, ele empina Ela pinga por cima da vara Quando fica loucona de bala E aí, se a piranha se acaba Ela desce, eles visam Ela sobe, ele empina Ela pinga por cima da vara Ela tá no piquinho da pose Então vou mandar pra tu Ela tá no piquinho da pose Então vou mandar pra tu, caralho Que mulher gostosa Toma no cu Então vem pôr uma maconha Juntando no meu peru Que mulher gostosa Toma no cu Então vem pôr uma maconha Juntando no meu peru Vem piranha, vem Ela tá no piquinho da pose Então vou mandar pra tu, caralho Que mulher gostosa Toma no cu Então vem pôr uma maconha Juntando no meu peru Que mulher gostosa Toma no cu Então vem pôr uma maconha Juntando no meu peru Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado C4 Então Vamos lá Vamos lá